Oi? Alô, e aí? Beleza? Tá me ouvindo? Também tô te ouvindo, só que você tá assim, ó, pra mim. Ai, tá errado. Achei que ia ficar certo. Aí, agora tá massa. Agora você tá de cabelo roxo. Aí, voltou. Cabelo roxo? É, acho que é só foto do Zoom. Ah, tá. Que desconectou, aí voltou. E aí, tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, também. Tô na praia. Tô na praia, você viu? Que climão, ventinha, brisinha batendo. Tranquilo. Beleza. Ó, brigadão aí pelo seu tempo, viu, pra gente bater esse papo. Massa demais. Tamo junto. Como é que tá a vida aí? Então, tô aqui em casa, tava escrevendo uma musiquinha, tava gravando umas coisas ontem, e tô aqui. Papai tá saindo aqui agora, de casa, pra ir trabalhar de Uber. Boa. Enquanto eu tô aqui, nos projetos, nas músicas, escrevendo coisas, enfim. Você produz em casa mesmo? Eu escrevo as minhas músicas, mas eu produzo normalmente no Cerrado Lebe, em Cuiabá, em Chapada dos Guimarães, no Cerrado Lab. Ó, meu pai me corrigindo aqui. Tá te corrigindo aí, boa. Com o meu irmão, Paulo Monarco. Você é irmão do Paulo Monarco? Sim. Irmão do Paulo Monarco? É, o meu irmãozinho. Meu irmãozinho. Que massa, meu. Que legal. É, a gente trabalha lá. Mas eu também tenho trabalhos com Diego Castilho, daqui de Cuiabá. Enfim. Tamo aí, com Caio Matoso, recentemente. Nossa, também. Figura, né? Colaborando com a Gurizadinha, que tem estúdio, né? E também tô estudando na Unemate. Estudando teatro. Ah, é? Posso produzir. Isso. Pô, que massa. Que massa. E dentro do teatro, qual que é a tua pira? Então, gosto de tudo, cara. Sabe? Eu gosto de tudo. Quero fazer tudo. Quero aprender. Queria aprender de tudo. A iluminação, sonoplastia, já não preciso nem dizer. atuação, já amo também. E já faço. Direção, dramaturgia, também amo escrever. Gosto de tudo. A gente vai fazendo tudo, né? Tem que ser, né? Tem que botar pra fora. Tem que botar pra fora. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Caramba! Novinha. Pois é. Eu sou uma recém-nascida, praticamente. Boa! Caramba! E já tá no teatro, já tá na música. Seu pai soprou alguma coisa aí de novo? Tá esperto. Como é que é o nome dele? O senhor Tadeu. É o Tadeu. O senhor Tadeu. Mandou um abração aí pra ele, o senhor Tadeu. O Andrei te mandou um abraço, pai. O Andrei. O senhor Tadeu. O Andrei da Sumac. Será que ele tá me ouvindo aí ou não? Ele mandou um abraço pra você. Agora ele foi lá pra cozinha. Viu? E me diz uma coisa. Como é que foi, como é que tá sendo, né? Porque não acabou. Como é que tá sendo essa pandemia pra você? Você falou aí que escreve, que tá curtindo atuar. como é que você tem feito isso durante a pandemia? Então, eu tenho vivido de projetos, né? E culturais. Assim como foi a Sumac, né? Tô com um projeto meu que foi aprovado de um curta-metragem, mas que infelizmente a gente não consegue gravar devido os agravamentos da pandemia. Então, esse é um novo problema também que surge, né? É muito complicado conseguir, pra gente que é artista, conseguir sobreviver, assim, conseguir algo fazer, viver da arte que a gente exerce nesse momento, né? A maioria de nós tem ido pra fazer outras coisas, né? Da outras, da outros jeitos. Então, eu tô nesse corre, assim, estudando, fazendo um projetinho e outro que dá pra fazer, mas tem coisa que tá aí congelada, porque tá muito perigoso, né? Sair de casa. Então, eu também tenho... Tenho... Tido problemas em relação a isso. E aqui, quem trabalha mesmo é papai, que tá saindo de Uber todo dia, trabalhando pra caralho, pra conseguir alimentar a gente. Eu tento aqui do meu lado, mas é muito difícil. Muito difícil. Consigo o que é possível, assim, né? A gente tá esforçando pra isso. Mas você tem conseguido ser produtiva, assim? Mesmo que não esteja rolando algumas coisas, algumas coisas sejam paradas, você tá conseguindo usar o tempo, mesmo psicologicamente falando, tá conseguindo usar esse tempo pras coisas que você curte fazer? Com certeza, com certeza. Eu sinto essa coisa do distanciamento social, da pandemia, tem sido uma conversa muito latente, assim, na comunidade trans, porque a gente já se sentia isolada socialmente do imaginário social das pessoas, sabe? Então, isso... Eu sinto que fez com que eu, pelo menos, Luiz, enquanto pessoa, já me sinto despreparada pra ter, assim, em isolamento, sabe? Eu não tive problemas psicológicos, assim, agravados em relação a isso. Mas muitas pessoas tiveram, né? Muito complicado. Ainda mais o... Conseguir continuar fazendo terapia, né? Por exemplo, pra muitas pessoas. Mas é possível, é possível a gente fazer online, né? E tudo mais. Mas eu consegui, assim, uma armadura, eu sinto, sabe? Pra conseguir estar viva aqui, correndo atrás do que eu consigo. Mas, ainda assim, é muito difícil. Não vou falar que não. Tá muito complicado. Ainda mais porque, além de precisar fazer dinheiro pra mim, me alimentar, eu também tô coordenando outras pessoas em trabalhos, né? Então, a gente tá... Tem outras pessoas que também estão esperando, precisando, precisando de se alimentar, precisando trabalhar, né? A gente quer entregar os nossos trabalhos também. É uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia, assim. Tá todo mundo fodido, assim. Mas, psicologicamente, eu tô tranquilo. Você já tava com um escudo aí, já tava com uma armadura, você disse, né? É, sim. No começo, eu senti um... É óbvio, um pouco, né? Em escala com o que você deve ter sentido, eu senti um pouco que foi só pelo lance de, assim, eu nunca tive essa vida louca de... De trabalhar 12 horas por dia, sabe? Ou até mais, que o pessoal trabalha, de morar numa grande cidade, ter que gastar, sei lá, muita gente, né? Gasta, às vezes... Não tem passo só pra ir pra voltar do trabalho. Então, tem aquele dia todo preenchido pelo trabalho, né? Eu não. Eu sempre toquei e tal. Então, é mais à noite, de dia, fazia alguma coisa aqui, outra ali e tal. Mas uma rotina mais... Mais eclética, por assim dizer. Então, quando todo mundo parou... Cara, no começo da pandemia foi assim... Pô, eu tô dentro de casa, na boa. Tem tanta coisa que nós, assim, conseguimos fazer dentro de casa, né? Tipo, pegar um violão, escrever uma música, ou mesmo ler um livro, ou tá pensando na próxima ideia. Nós que pensamos em ideias, em... Pô, a gente tava no nosso habitat, né? A gente tava no nosso habitat. E pra aquele cara que passava, assim, o dia todo, o dia todo, dentro do ambiente de trabalho, esse aí que sentiu o baque mais forte, assim. Porque a casa é só um lugar que, às vezes, o cara pousa ali pra tirar um cochilo e já volta pro trabalho, né? Sim. Sim, exatamente. Papai, aqui. Faz dez segundos. Eu sou Tadeu. É, sou Tadeu. Oi. Diga, a gente tá... Deixa o computador ligado. Tá bom. Deixa eu levantar o álcool. Tá bom. Tá bom, eu baixo. Papai pedindo pra eu baixar o Atube. Baixar o quê? É. Pedindo pra baixar o aplicativo pra ele no computador. Aplicativo de quê? Ah, aplicativo de música. Papai é o embrião, assim, dessa musicalidade na família. Sem dúvidas. Papai e mamãe tinham um bar aqui em Iabá. O Cantoria Bar. Nos anos 2000, né? E nos anos 90 também? Ou não? Começou nos anos 2000. Começou em 98, o Cantoria. E era de muita música, assim, pessoal da MPB, assim, mesmo. Muita musical ao vivo, rock and roll. E aí, Monarco começou a tocar lá. Com essa galera que fazia show lá. E eu era uma criancinha viadinha, saía correndo e morria de inveja. Já tava nesse meio aí. Aham, eu ficava olhando que ele ficou inveja. Mas me fala uma coisa, Monarco é teu irmão mesmo de sangue? Ou você tá falando irmão, assim, de coração? O Monarco. Você tá falando Monarco do... Monarco. Meu irmão biológico e meu amigo também. Olha que massa, cara. Que legal. Nossa, o Monarco, a gente... Eu tinha uma banda autoral em Cuiabá há muitos anos. Há mais de 10 anos. E a gente se cruzou nessa época bastante. Depois, por acaso, cada um foi... Mas nessa época a gente se cruzava em... Enfim, nesses eventos, assim. E é um cara fora de série, né? Sim. Ele começou a ir pros festivais com 14, 15 anos, assim. Ah, um cara impressionante. E até hoje compõe muita composição. Ele não para, não para, não para. Sim, a gente tem trabalhado junto nos últimos anos. Tá sendo muito bom. E é um puta privilégio, assim, que eu tenho, sabe? Se eu não tivesse esse irmão que eu tenho, esse pai que eu tenho, tendo a condição... Sendo quem eu sou, sabe? Sendo uma travesti aqui em Cuiabá. Eu tava fudida, velho. Não ia conseguir produzir as músicas, sabe? Não ia conseguir. Eu ia ter que arrumar outra forma de sobreviver, sabe? Como a maioria das pessoas como eu, sabe? E... É muito complicado. É muito complicado pensar isso. Porque... É uma pressão, né? Eu tenho que... Tenho que... Fazer... Por essas... Por essas minhas irmãs e irmãos e, enfim... Outros gêneros no meio disso. É... Mas eu sinto que tem sido uma troca muito genuína, assim, sabe? Com todas essas pessoas. É... Pra que a gente possa falar da gente, das nossas vivências e normalizar também a nossa presença. Você se sente, então, assim, representante mesmo de todas? Quando você canta? Quando você... Quando você tá fazendo sua arte? Eu não sinto que eu represento todas. Mas eu... Eu quero... Eu uso a minha arte pra... Pra contar as histórias delas. Dessas, destes. Dessas pessoas todas. As minhas também. Entrelaçadas, sabe? As histórias das minhas amigas que eu ouço, que eu vejo, que eu fico sabendo. De outras também. Livros que eu leio. Filmes que eu consumo. Tchau, pai. Tchau, senhor Brasil. Sobre a minha... E sobre a minha vida. Tudo que eu vivo. É... E... Querendo ou não, a gente viveu... A nossa história foi de distanciamento. Então as pessoas não sabem muito sobre. Então estar falando sobre... Ter esse privilégio de ir gravar num estúdio muito foda e falar sobre mim pra essas pessoas que não sabem muito sobre o que é isso é complicado. Porque eu vou ter... Às vezes eu vou estar trazendo algo novo, um conhecimento novo pra essas pessoas. Então... é a partir daí que elas podem ir pesquisar e saber mais, né? Porque eu acredito que nenhuma verdade de uma pessoa é absoluta, né? Eu acho que a gente tem que consumir as coisas, ouvir e saber discernir também, né? Entender o que a pessoa quer dizer e saber discernir também. porque existem outras opiniões acerca de tudo e vivências, sabe? É propor o diálogo, né? Eu acho. É propor o diálogo desde que haja... Desde que haja pluralidade... Essa palavra é difícil, hein? Pluralidade. É difícil. Não vai sair agora só o que eu falei. Mas enfim, você já pegou, você já matou aí por mim. E pra que sempre haja esse diálogo. Por isso que eu sou, eu sou, assim, se tem um mantra meu que eu tento sempre relembrar pra mim mesmo todos os dias é eu posso não concordar com a tua opinião, mas eu vou acima de tudo... É aquela frase, acho que é do Churchill, sei lá. Vou acima de tudo defender o seu direito de dizê-la. Mesmo que pra mim pareça um absurdo, é óbvio que a gente sabe quais são os limites de uma opinião, né? Tem. Óbvio, mas desde que... E outra, eu acho que isso tá muito no tete-a-tete, tá muito no olhar, tá muito no... A gente sabe quando uma pessoa tá querendo agir de má fé, tá querendo machucar e quando uma pessoa simplesmente tem uma opinião exatamente como você falou, pela vivência dela. Às vezes ela tomou um caminho ali que por não ter havido diálogo gerou uma opinião e tal. Com certeza. Então, assim, por isso que é, eu nunca vou... É mesmo uma conversa tete-a-tete, né? Que você tem que conseguir mostrar pras pessoas e dizer a tua pega, né? A tua pira. Sim. Sim. É isso, né? A gente é condicionado a muitas coisas. A gente tem preconceitos, por exemplo, pela condição política do nosso país, sabe? Onde a gente não tem acesso à diversidade, a estudar sobre, por exemplo, mulheres na história, outras pessoas que não sejam homens, até na universidade, na escola, sabe? E às vezes a gente fica defasado por causa disso. a gente acaba emitindo vários preconceitos por causa disso, porque a gente ouve e é normalizado, né? Eu mesma só fui descobrir quem era a Dandara quando eu saí da escola e fui estudar sozinha, porque eu tinha terminado a escola, mas eu nem sabia, não sabia quem era a Dandara, eu sabia quem era o Zumbi dos Palmares, mas eu não sabia quem era a Dandara, por exemplo. Mas é, e eu sinto também que, como sou essa pessoa que vai estar ali falando, trazendo essas novas questões, que as pessoas não generalizem quem eu sou em relação às outras pessoas que têm a mesma condição, parecida com a minha, de alguma forma, né? Porque, sei lá, se as pessoas não querem, por exemplo, que uma pessoa, uma mulher fale de sexo, porque ela pode soar muito vulgar, né? Por exemplo. Então, eu falando de alguns temas, como sexo, por exemplo, ou outras coisas, possa causar um... um... uma estereotipação, sabe? De quem eu sou. Então, eu vou brincando em todos esses estilos e coisas e temas, sabe? Surfando em tudo, porque eu acho que a gente é plural mesmo, como você falou. E a gente pode falar de tudo e cantar diversos estilos. Eu gosto muito de misturar e cantar vários estilos por conta disso. Porque eu venho lá do cantoria com essa galera, e aí, conhecendo o Cassa Eller, Rita Lee foi a minha primeira diva, e aí, eu fui descobrindo com as gays na internet, assim, fui uma criança de internet, ficava no computador, não tinha muitos amiguinhos, eu fui descobrindo as divas pop, e aí, eu fui indo para outras coisas, e aí, eu fui ficando adolescente, fui para as festinhas mais bregas, assim, também, e aí, veio o Lambadão, também, na minha vida, veio até o sertanejo universitário, tudo, eu gosto de tudo, e eu acho que eu tenho gostado muito desse movimento de artistas que têm criado coisas, que misturam coisas, né, e a nossa música toda é uma mistura, né, a nossa história, a árvore genealógica da música, né, é uma mistura de várias coisas. Então, vou te pegar no contrapé aí, quero que você, porque você falou que gosta de cantar sobre muitas coisas, gosta de fazer essa mistura, e falou que toca também, gosta de estar presente em vários estilos, né, e aí você passou de Rita Lee, Cassia Heller, para Divas do Pop, e depois para Lambadão, achei maravilhoso. Mas agora, se eu tivesse que te perguntar assim, qual que é, uma coisa que você tem realmente vontade de gritar para o mundo quando você canta, tipo, aquela que está ali, que é a tua, mesmo a tua pega, a tua pira, e depois, o estilo, se você tivesse que voltar ali para o teu porto seguro, se tivesse que cair só em um lugar, onde você cairia dentro da música, se tivesse que escolher um? Nossa, você quer da mistura. Peraí, qual é a primeira pergunta de novo? A primeira? Quando você está cantando, isso, quando você está cantando, né, assim, o que você quer passar, se tivesse que, que eu quero passar. É, porque você disse que fala de muita coisa, né, que você mistura bastante tema e tal, mas deve ter alguma coisa aí que é o teu, teu mote. Cara, ou não? Eu queria poder ser uma das vozes que ecoam parceria para o povo, para o povo pobre, para o povo trans, LGBT, negro, para o povo branco também, para o povo, sabe? Quando eu cheguei na academia, na universidade, fui estudar ciências sociais, eu vi que as pessoas estavam ali se masturbando, trocando conhecimento, só para, só para trocar, sabe, não ali dentro, e não levar, aí isso acabava não saindo dali de dentro da academia, chegando nas pessoas, sabe? e para mim, a música, o cinema, o teatro, a arte, como a forma da gente chegar nas pessoas e falar sobre tudo, tudo que a gente estudou, tudo que a gente sabe sobre nós, ou só falar sobre a gente mesmo, só falar sobre coxar, né? Ou não, ou falar sobre a teoria de Karl Marx, de alguma forma, ou qualquer outro tema, não sei, enfim, eu queria só ser uma voz que ecoa para as minhas mesmo, sabe? Falar que a gente gosta de coxar, parem de poluir a nossa cidade, parem de poluir tudo, sabe? Vamos se amar, enfim, legalizem a erva, várias coisas, várias coisas, quero falar sobre muitas outras coisas, assim, que eu ainda nem sei, eu penso que eu vou querer falar ainda sobre, mas eu quero comunicar, quero comunicar com essas pessoas, e sobre estilo, se eu pudesse ficar presa em um, eu acho, se pudesse ser considerado um estilo, assim, eu acho que seria no musical, Massa, massa, virar no musical, eu amo The Rocky Horror Picture Show, que eu tatuei aqui no braço, inclusive, para homenagear esse musical. Eu não conheço esse musical, como é o nome de novo? The Rocky Horror Picture Show, horror picture show. Aham, sei, 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 já ouvi falar. É incrível, assim, para mim, do meu ponto de vista, é um, é como se, para mim, é como se fosse um grande absurdo do que as pessoas têm das pessoas trans ou pessoas dissidentes, queer, né, que a galera chama muito na gringa, mas queer vem de estranho, né, de diferente e tal, porque a história, enfim, das nomenclaturas vem muito também do, dessa outra pessoa colocando o nome na gente, né, colocando o nome de, de trans, que é diferente, porque ele é o certo, então o outro é trans, o outro é negro, porque ele é negro, ele é oponente, é oposto, né, então, essa, mas, enfim, é isso, eu acho que eu gostaria, de ficar, ficaria presa no musical, se fosse para ser só um estilo, seria um musical, porque, eu acho que é também um jeito de dar uma deslizada, né, porque o musical tem um... Você consegue fazer uma bagunça ainda ali, né? É. Saiu bem, bagra e saboado, como o meu pai diz, saiu como um bagra e saboado. Boa. Sabo. É isso aí, legal. Mas eu fiquei interessado em saber mais sobre a fase do cantoria, então, seus pais tiveram, tiveram o bar, ali que você conheceu a galera, e ali que você foi se descobrindo como artista para até chegar no... até subir no palco. Sim. E aí, eu ficava em casa, assim, eu fazia peças de teatro para o meu pai, para a minha mãe, falava, parem, fiquem aqui na sala, vou apresentar uma peça para vocês agora. E aí, eu ia lá, pegava a roupa dele, começava, não sei de onde eu tirava da minha cabeça, assim, as coisas, nem lembro sobre o que era, mas eu lembro que eu vestia a roupa de uma do outro, eu tirava, mudava de personagem, era homem, era mulher, fazia várias coisas, sempre fui muito doida, assim, e aí, com 10, 9 aninhos, eles me colocaram no coral, no Sesc Arsenal, no Prato de Cutucar, onde eu estudei por um ano, mas eu pude estudar com a Regiane de Muzis, que é uma artista que eu idolatro, assim, está lá em Boston hoje, trabalhando com crianças até hoje, é tão lindo o trabalho dela, de musicalização, musicalização e de ensino do português para crianças brasileiras que moram fora, e a gente sempre troca, assim, sabe, maravilhoso, e outros artistas que eu amo também passaram por lá, Ana Rafaela, a Rinde Santana, a Maria Clara, que está trabalhando aí no teatro também, foi uma experiência muito maravilhosa, e tudo isso veio do Cantoria, porque eram os amigos do Cantoria, assim, né, a gurizada que ia lá tomar uma, descolada, né, era ali atrás da UF, nossa, que quintal, né, que você tinha aí da tua casa para se desenvolver, que massa. Sim. Viu? E me fala agora um pouco para além da artista, né, que até agora a gente falou disso, quem é você? Para além, para além dessa bagunça artística. Ah, eu sou Nayara, sou Luísa Nayara, filha de Chotadeu e de Dona Terezinha, que faleceu, e sou uma pessoa amante, assim, da vida, sabe? eu aprendi a amar a vida como eu não amava antes, porque às vezes é muito difícil, e é muito difícil a gente admitir isso, sabe? E a gente passar por um processo de auto-amor, de reencontro consigo mesmo, e de poder, enfim, trocar com as minhas amigas, sabe? e trocar com, enfim, com as pessoas que estão perto da gente de alguma forma. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trocar mesmo com as pessoas, sabe? Foi, gosto muito de lecionar, de dar aula, queria muito ser professora, queria muito ser diretora de cinema, dramaturga, são coisas que eu, algumas coisas eu já faço, assim, mais ou menos, mas eu queria estar, queria fazer mais, queria viver disso, queria, ai, queria fazer tanta coisa, sou muito doida, bicho, mas... Me fala uma coisa, quando você... É, é muito difícil conseguir também, né? A gente está aqui estudando, estudando, mas, é isso, às vezes, mesmo estudando, a gente, a gente ainda tem uns breaks aí, né? No nosso caminho, mas... É isso, velho, eu não desisto, eu faço dez vezes mais, tento fazer dez vezes mais do que é necessário pra poder conseguir tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso, poder ajudar o meu pai, quero ver ele feliz, livre, viajando por aí, quero fazer a minha música, fazer... Se eu cansar, fazer teatro, fazer cinema, não sei, viver tranquila, poder ajudar as minhas irmãs, as minhas parceiras, sabe? Uhum. É, poder amar, ser feliz, é isso, cuidar de umas pranchinhas, queria tomar horta. Você tem alguma planta já ou não? Olha, eu tenho babosa e tenho suculenta e cactus, mas... Ah, mas isso aí... é... Não é tanto de água, assim, não é tão exigente. É tranquilinha, né? Quase, quase cresço sozinha por conta própria. Mas eu ia perguntar exatamente isso, quando você não tá fazendo arte, o que que você tá fazendo? Olha, eu gosto muito de games, de jogar videogame, confessar pra vocês, sou gamer, gosto de jogar LOL, enfim, jogar joguinhos. Atualmente, não é tanto, porque eu tô sem meu computador, tô sem videogame. É... Mas... eu tô aqui em casa, tô aqui em casa, cuidando da casa, cuidando dos meus gatos, procurando trampos, fazendo trampos, desenvolvendo coisas, conversando com as minhas amigas, é... e tentando aí, velho, nesse... Quantos gatos você tem? Tenho cinco gatinhos. Cinco! Cinco gatinhos fofos. Nossa, coisa mais linda do mundo. Eu agora, na pandemia, peguei um. Que lindo! Qual foi o nome dele? Guinho. Amiguinho. Oh! Que lindo! Um amiguinho. A gente falou assim, não, a gente tá precisando de um amiguinho, isso aqui tá... tá na hora de chamar um amiguinho aqui pra dentro, né? E aí decidimos e trouxemos um amiguinho. E tem sido uma experiência hilária, tem sido uma experiência maravilhosa. Nossa senhora, como é bom, né? Como é bom o bichinho. Às vezes acontecem umas coisas tipo domingo passado, esse último domingo, eu acordei de madrugada, ele me acordou de madrugada, né? Fazendo barulho. Eu vim na cozinha pra brincar com ele um pouco, pra ele dormir, só que vim correndo já pra assustar ele, pra brincar. Ele tinha derrubado toda a água dele do potinho, eu tomei um escorregão, caí com a bunda no chão, assim, que eu fiquei travado o domingo inteiro. Nossa! Travei! Mas, mas um panorama geral, é... ele já é um... já é a atração aqui da casa, assim, vira o assunto principal, é muito bom. Ai, sim, eles são lindos, né? Carismáticos. Aí, quando eles não querem, também eles não querem, eu gosto deles, porque eu acho... acho eles sinceros. Acho eles sinceros. Gosto dos cachorrinhos também, gosto dos cachorrinhos também, não tenho lados, assim, tem gente que tem lados, né? Não sei se você tem... O meu lado é os dois, o meu lado é dos dois, o meu lado é dos dois. Pode pôr uma cabra aqui dentro de casa, que eu provavelmente vou gostar. Ai, nossa, eu queria muito uma cabra. Uma cabrinha. Elas são lindas demais, né? É, bonitinhas. São lindas, é. Quem sabe, que elas fazem. Eu gostaria de voltar pra Chapada, quem sabe, pra Chapada dos Guimarães. Nossa. Ele sabe ter uma cabrinha lá. Nossa, é o sonho. Mas olha, você já tá melhor que eu, porque você tá numa casa. Eu acho que eu só não tenho mais gato já, porque eu tô num apezinho aqui, e não dá pra... Então na casa você já tem mais essa liberdade de ter cinco. Agora o próximo passo realmente é Chapada, pra poder ter uma cabrinha. Um dia eu te encontro lá. Me espera, me espera que eu chego, tá? Só me dá uns aninhos aí, fazer um pezinho de meia, e eu compro uma casinha. É, uma casinha nem que seja de sapê lá em Chapada, só pra ficar tranquilo, ir na cachoe de manhã, ter uma cabrinha, 20 gatos. Total. Nossa. Uma casinha de sapê seria tudo. Curtir. Cara, Chapada tem... Tem muita cachoe, hein? Nossa, eu conheço tantas, conheço muitas. Muitas. Outra coisa que eu culto muito é turismologia. Quase fiz o curso, acabei não fazendo, mas ainda quero estudar sobre. Adoro, acho que foi muito divertido. Você tem certeza que tem 22 anos? Tenho, claro. Já fez tanta coisa, né, cara? Tô fazendo teatro e canto e já... Pô, que massa. Que massa. Não para mesmo, né? Ai, a vida, né, velho? Tá cada vez mais rápido. Eu sinto que... Ai, não sei. Às vezes a gente se põe em pressão demais, né? Mas é isso. É o dia a dia. Eu só... A minha busca é pela renda. É pela... É pelo... Pra poder ser independente, poder comprar o meu próprio pão, sabe? E... Infelizmente, até hoje eu ainda não consegui isso. Mas isso vem. Isso vem. É. É babado. É. Mas isso vem. Tem que persistir, mas vem. Sempre vem. É assim, eu pelo menos acho que a direção é muito mais importante que a velocidade, né? Então a gente saber pra onde a gente tá indo é muito mais importante de chegar lá ou você chegar e falar pô, não era aqui que eu queria estar. Entendeu? E você parece que tem uma noção muito clara na tua cabeça do que você curte fazer e pronto. Agora é uma questão de tempo, né? De fazer até isso... Até tudo se recompensar, né? É isso aí, hein? E no meio disso a gente vai fazendo bicos também, né? Vai se divertindo. Inclusive, mandem jovens. É isso aí. É isso aí. Massa demais. Tem que aproveitar as oportunidades, cara, e lançar, né? É isso aí. E como é que foi lá na Sumac? Falando em jobs, como é que foi lá? Como é que foi a experiência? Nossa! Da Sumac 7, que inclusive sai domingo, hein, pessoal? Tá chegando, gente. Nossa, eu achei incrível assim, gente. Sinceramente. Trabalhando com produção também, com essas coisas, eu já fiquei, cheguei assim, eu já olhei e aí eu já pensei, nossa, a produção trabalhou muito bem. Aí eu cheguei lá, ver o pessoal e pensando, nossa, todo mundo trabalhando muito bem, muito foda, muito bem feito, sabe? Achei muito lindo, muito organizado, muito extasiante do trabalho de todo mundo, assim, eu fico encantada, sabe? Eu sou bobinha, eu fico lá, eu fico lá parada. É que você encontrou uns dodoizinhos igual você, uma galerinha dodoizinho igual você, que também adora uma música, um vídeo, adora uma coisa colorida, então, aí bate, né? Sim, sim, foi massa, foi linda demais. Que legal. Amei, o processo foi muito, muito divertido. E eu tava me sentindo uma grande gostosa, hein, gente? Confiram, porque, nossa senhora, obrigada, Alison Rangel, minha mãe drag, que é a Alice, a Alice Brown, quando tá montada, a Mama Brown. Uau, quero ver isso, ainda não vi, mas quero ver, tô louco pra ver. Pô, que legal. Vamos dar uma olhada, tá chegando. o Domingão. Massa, a gente fala isso, a gente chama a galera de dodóizinho, né? Porque, cara, a gente tem alguma coisa que não adianta que falarem pra gente, não adianta, depois que você se deu conta, meu, depois que deu aquela, eu não quero saber, eu gosto disso aqui, e tem que dar certo, entendeu? Tem que, a gente tem que fazer rolar, tem que fazer acontecer, porque essa é a nossa vibe, não tem como ficar mentindo durante muito tempo, né? Não tem como passar uma vida inteira mentindo pra nós mesmos. Então, é o pessoal que bateu, virou a chave e falou, agora vamos. Tem! Agora não tem mais volta. Massa demais. Outra coisa que eu queria saber de você, você falou já, já deu um spoiler aí, falando que já passeou em muitos estilos, mas o que você escuta? Fala aí pra mim do teu Spotify, ou sei lá, o que você usa pra, como você ouve música, são tantas maneiras de ouvir música, né? Mas, o que você gosta de ouvir? Cara, nossa, é um choque, assim, doido, você ouvir, eu ouço minhas músicas curtidas, ou às vezes eu vou no YouTube e eu vejo um clipe, mas, assim, não faz sentido. Você ouve as trenéticas, depois você ouve Irmãs de Pau, depois você vai e ouve um Titã, sabe? Uau! Eu gosto muito do primeiro álbum deles, que tem... Ai, meu Deus! É Amor, Eu Quero Te Ver Cagar. Eu amo essa frase. Eu amo, amo, amo. Amor, Eu Quero Te Ver Cagar? Isso! De que álbum é esse? Eu acho que é o primeiro, um dos primeiros. Olha que legal. A época mais... Mais louca, assim, mais... É, eles eram doidão, né? Mais fapequinha. Sim, sim. Eu gosto de umas coisas assim. E aí, nossa, Rogério Skylab, Britney Spears, Lily Allen, MC Trans, MC Chuchu. Tudo, cara. Tudo que eu ouço, eu gosto. Eu amo... Você Sambou Na Minha Cara, da Mai Karen, que é do Feminejo. Eu não consumo muito o sertanejo universitário dos garotos, confesso. Mas, assim, o Feminejo me pega de jeito. Ah. Cara, eu vou ter que pedir pra você fazer uma... uma playlist pra sumar aqui uma hora. Fazer a tua playlist pra gente... Ah, eu sovo! Que eu adorei, cara. Adorei. Mandou até um Rogério Skylab aí no meio. Sensacional. Sensacional. Nossa, é super fácil. Eu amo. Amo. Amo fazer playlist, ser DJ, assim. Eu gosto de ler as pessoas, ver o que essas pessoas gostariam de ouvir. Porque eu provavelmente gosto de tudo, assim. Então, eu tento... Quando eu sou DJ, eu tento ler as pessoas, assim, saber o que elas gostariam. Você é DJ também? Não, sou não. Sou DJ de pendrive. Ah, ok. É uma arte isso aí, né, cara? Você sacar a vibe das pessoas e saber jogar ali na pista o som na medida, né? É divertido. Então, vai sair essa playlist, hein? Tem que sair. Perfeito. Olha, tá aqui, hein? Gravado. Fechou. Fechou. Viu? Agora eu vou te fazer um... Vou te fazer um... Um bate-bola. Massa. Rapidinho. O que vier na cabeça, tá? Fala pra mim uma comida. Macarrão com... Ao molho branco com brócolis. Hum. Eu curto esse aí com brócolis e champignon. Ai, sim. Sabe? Bota um champignonzinho, um brócolis. Nossa, sensacional. Bem. Um mantra. Um mantra. Ai, meu Deus. Eu vou é o traviarcado. Como diria Renata. Renata, lá de Sampa, atriz. Como é o mantra? Eu vou é traviarcado. Eu vou é traviarcado. Eu vou é um comprimento, né? Mas ela usa muito eu vou é o traviarcado. E isso tem ficado muito na minha cabeça. Legal. Ultimamente. Show. É... Um prazer. Hum... Comer. Comer. Eu gosto muito de comer. Boa. Uma bebida. Uma bebida. Cantina da Serra, de quatro letros. Tomava muito, enxapada. Assim, quando eu comecei a beber. O que é a Cantina da Serra? É tipo aquela... É tipo... É tipo... A Catuaba. Mas é mais... Muito mais barata. Vinte reais, quatro litros e meio. Não. Nossa, eu bebia isso. Tava na tarjeta. Aham. Sempre lá enxapada, direto. Cara, é engraçado que você faz esse bate-bola. Você pergunta... Cada um é tão... Por isso que eu sou fascinado. Por trocar ideia. Por conversar. Cara, cada ser humano é tão único, né, meu? É... Um talento secreto. Um talento secreto. Eu cozinho muito bem. O quê? Ai... Eu gosto de fazer comidão. O que você gosta de cozinhar? Eu gosto de fazer arroz e feijão. Dona Terezinha, minha mãe, não comia sempre feijão. Como fazia macarrão ao molho branco, ela fazia feijão. Lasanha, ela faz um feijão. Uma coisinha. Pra acompanhar. Mas não sou assim tão sistemática quanto mamãe. Mas gosto de comidão. Arroz e feijão. Uma boa farofa de ovo, de alho. Do que tiver, assim. Eu gosto de fazer comidão. Gosto de fazer uma salada, um ovo. Uma guacamole. Tem gente que gosta. Junto com a comida, eu gosto. Tem gente que não gosta. Ai, é bom, né? Eu acho refrescante. Enfim. Gosto de sopa paraguaia, tortas. Coisas assim também. A minha pira é fazer uma guacamole, fazer um arroz, fazer um feijão equipado e jogar tudo dentro daquela massa, virar um wrapzão ali, um, sabe? Aquela massinha que você coloca o arroz, coloca o feijão ali, coloca tudo que tiver. Coloca a guacamole, pica um tomate assim, joga um tomate e manda um sandubão. Toma. Um filme. Interessante, interessante. Um filme. Hora da Brock. Q Bill. Q Bill, maravilhoso. Maravilhoso. Um álbum. Amo. Cilibrinas do Éden. Das Cilibrinas do Éden. É a banda da Rita Lee, né? Da Rita Lee, com a Luciana Turnbull, quando ela saiu dos Mutantes. Esse álbum mexeu muito com a minha cabeça, quando eu saí da primeira universidade, da primeira faculdade, assim. E a primeira vez que eu tomei LSD de verdade, eu comprei com os amigos e a gente comprou muito. Eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Então eu tomava, comecei a tomar sozinha, trancado, ouvindo muito Mutantes e muito, muito Cilibrinas. E me marcou muito. Amo muito. Que experiência, hein? Sensacional. Eu tenho que ouvir esse álbum, porque eu não conheço. E quem falou, salvo engano, foi a Pátia, quando eu gravei com ela também. Ela falou, né? Respondendo a pergunta. Olha que coincidência. Ela respondeu o mesmo álbum. Que massa. Eu vou ter que... Ela falou dos Cilibrinas. Botoção. Você falou várias coisas aqui que eu preciso dar uma pesquisada. O musical também. Você falou várias, várias... Depois eu peguei também a música do Titãs. Eu tenho que ver essa música aí também. Amor, eu quero te ver cagado. Isso. Eu não lembro o nome da música. Não é esse, mas esse é o nome. Sim, mas essa é a frase que você curtiu. É a frase que eu curto, que eu acho poético. E lembra também o Skylab, né? Total. Lembra o Skylab. Lembra o Skylab. Total. Você acompanha o que o Skylab posta? Eu não sei se ele posta no Twitter também ou acompanha pelo Facebook. Os devaneios dele no Facebook? Ah, eu não acompanho. Não acompanho. Não sei. Ele tem pirado lá também? Não, então essa é a minha sugestão pra você. Essa é a minha sugestão pra você, então. Eu não queria. Você vai seguir o Skylab no Facebook. Porque, cara, ele solta cada pensamento maravilhoso. É coisa assim, coisa de um pouquinho. Depois, eu e um amigo meu que também é muito fã dele, a gente fica discutindo o que ele falou, cara. Porque ele mistura filosofia com o sexo, com aquele limbo da madrugada que ele devia estar. Sabe? Quando os pensamentos já não fazem muito sentido, ao mesmo tempo você parece que descobriu o segredo da vida, sabe? Aí ele joga pro povo pirar com ele. Exatamente. E o piro. E o piro comigo funciona. Muito bom. Eu quero conferir. Bom, eu quero fazer mais uma recomendação, então, só pra não passar batido. Porque eu sinto que é muito importante falar de Arca, Sophie, Neve, Isabela Love Story, que são algumas, só pra nomear algumas, assim, DJs que estão aí fazendo PC Music, música eletrônica, trans, que tem botado pra fuder, assim, né? Vou celebrar esse acontecimento que foi Sophie, que foi indicado ao Grammy, que fez uma música fodida e que se tornou semente, sabe? Quando eu falo de Evoé, Travia Arcada, é isso. A gente tá virando semente, assim, e conquistando coisas. Eu quero ver muito mais. É isso. Show. Quero que você coloque tudo isso aí na tua playlist, hein? Quero ouvir tudo isso aí. Com certeza! Vai ser tudo. Essa playlist vai ser tudo. Massa, massa. Vou começar a rabiscá-la, já. Show. Cara, eu queria te agradecer. Pô, curti demais te conhecer. Você é uma pessoa muito alegre. Adorei. Podia ficar aqui horas conversando com você, que tenho certeza que ia ser risada, ia ser um papo bom, tranquilo. Pô, legal demais. Brigadão, hein, Luísa? Obrigado, Andrei. Adorei. Foi tudo. Adorei o papo. Poderia ficar conversando também um tempão consigo. Tem muita coisa aí. E várias coisas que não podem nem ser gravadas, né? A gente sairia aí louca conversando. Não, mas um dia a gente bate esse papão. Falou. Eu vou... Beleza. Vou em Cuiabá o quanto antes. Tô louco pra ir e ver tudo isso de perto. E aí a gente bate um papão. Mas eu quero que você me responda ainda mais uma pergunta antes da gente vazar. Que eu pergunto pra todo mundo antes de terminar o programa. Que o Antônio Abujanra do Provocações da TV Cultura fazia. Que ele perguntava pra todo mundo no final da entrevista. Luísa, o que é a vida? Eu sinto. Eu vou parafrasear a Inês Brasil aqui. Nós somos a vida. Glória a Deise e amém. Acho que é isso. O que é a vida, Luísa? Nós somos a vida. Glória a Deise e amém. 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 A woman. A woman. Show demais. Cara, brigadão. Fica bem aí. Muito sucesso pra você. E espero te encontrar um dia aí pessoalmente. Pra gente fazer um som. Pra gente trocar ideia. Estamos aí pro que der e vier. Sim. Passar essa pandemia a gente faz um churrasquinho lá com o Monet. contigo com a gurizadinha toda. Mas pra você tudo. Maravilha. Maravilha. Tchau, tchau. Brigadão. Tchau, tchau. Abração. Boa tarde. Bom tudo. Valeu. Bom tudo pra você também. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.